Bruno Henrique partiu, Edilson, boa tabela, invadiu a grande área, chance, bateu direita, do Luciano deu uma de zagueiro. Para o Bruno Henrique, cruzamento, bola pelo alto, Guerreiro estica a perda, não alcança. Vai pegar, sobra o Mendoza, aperta o da linha de fundo, olhou pra área, levantou, subiu o Guerreiro, sobrou o Bruno Henrique, bateu o Luiz Santos, jogou pra fora. Vai pra cima do Gimenez, vai passando o Fábio Santos, bola pro Fábio Santos, o cruzamento, bola pelo alto, Renner Rocha, tirou o Guerreiro, tentou chegar no lance, o árbitro deu o pênalti. O Denis no Guerreiro. Caiu o atacante do Corinthians e o árbitro apontou o pênalti. Guilaron. Acho que é uma disputa normal, Linhares, não vem faltando. Marcelo Alfieri vai autorizar a cobrança. De pé esquerdo, o Fábio Santos já está autorizado. Partiu o Fábio Santos pra cobrar o pênalti. Gol do Corinthians! É dele! É de Fábio Santos, aos 42 minutos do primeiro tempo. Uma cobrança com imensa categoria. Partiu de pé esquerdo. Bateu forte, bateu no alto, não deu pro Renan Rocha. Arremessou pra grande área, a bola passou, sobrou, olha o toque! Gol! Aqui na 10, que porra! Gol do Botafogo! Aí vem Luciano. Tocou, boa bola pro Guerreiro, invadiu, bateu pro gol! Raspou o travessão e foi pra fora. Tocou a bola, Guerreiro, lá pro meio da área, Bruno Henrique, chegou dividindo, a bola vai pra fora. Guerreiro evitou, Wagner, nove, vai pro lance! Salvou sem querer o Elis Sabiá! Malcom, cobrança de escanteio, bola pra área. Subiu o Guerreiro, Arthur deu pênalti! Pênalti do Elis Sabiá no Guerreiro, pênalti pro Corinthians aos 48! Pra decidir o jogo, Fábio Santos partiu, bateu! Gol do Corinthians! É dele! É de Fábio Santos aos 49! Dois para o Corinthians, um para o Botafogo! Bateu e bateu bem o Fábio Santos! Renan Rocha foi bem pra bola, ele entrou no cantinho! Dois para o Corinthians, um para o Botafogo!